O tombamento de uma carreta complicou o trânsito no sábado, na Fernão Dias. O acidente foi de madrugada, em extrema. Olha isso aí. O veículo estava carregado com vidro e a carga se espalhou pela pista. Não houve feridos. O congestionamento chegou a 7 km na pista sentido Belo Horizonte. Foi normalizado por volta de 1h da tarde do sábado. Você imagina, de madrugada ficou o dia inteiro parado, porque voou vidro para todo o teu lado. É passar o carro aí, furar ou cortar o pneu. Acabou ficando mais perigoso ainda. Vidro para tudo quanto é lado. E ontem de manhã, a chuva, em segunda-feira, eu falo para vocês. Um homem de 45 anos ficou ferido num acidente na Fernão Dias, em Campanha, no sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, a Demilson Santos Mendes, estava em um carro, bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento. O homem ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo helicóptero dos bombeiros e levado em estado grave para o Hospital Bom Pastora, em Varginha. Segundo a assessoria do hospital, ele segue em observação. O motorista do caminhão não ficou ferido. Gente, a gente teve que embaçar aí, porque o carro cortou no meio. O homem teve traumatismo, o homem teve fratura exposta. O carro cortou no meio. O carro está todo sujo, todo ensanguentado. Agora bateu na traseira do caminhão. Aí, o carro mequificou. A situação. Trabalho rápido da autopista, o resgate da autopista Fernão Dias e do helicóptero dos bombeiros da cidade de Varginha. Trabalho rápido da autopista, o carro cortou no meio.